E segundo o site, a série original de Os Cavaleiros do Zodíaco vai chegar no catálogo da Netflix. A animação da família Adams ganha o seu primeiro trailer. E a atriz comenta sobre a relação da personagem Yennefer com Geralt de Rivia na série The Witcher da Netflix. E foto da Moça Maravilha na segunda temporada da série Titans no Nerd saiu de hoje. E antes que eu conto para vocês quais são as notícias de hoje, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. Então, corre lá e se inscreve aqui no canal. E o filme Chronicard de Natal vai ganhar uma sequência pela Netflix. De acordo com o noticiado pelo Discussing Film, a Netflix já está produzindo uma sequência da comédia que é estrelada por Kurt Russell. No filme, os irmãos Kate e Ted Pierce estão determinados a flagar o Papai Noel com uma câmera na noite de Natal. No entanto, eles acabam se envolvendo em uma missão com a qual nem poderiam imaginar. Depois de espiar a chegada do Papai Noel, Kate e Ted se escondem no seu trenó e põem em risco o Natal de milhares de crianças. A saída agora é virar a noite trabalhando duro com o Papai Noel e seus elfos para salvar o Natal antes que seja tarde demais. O filme Chronicard de Natal 2 deve chegar na Netflix em novembro deste ano. E foi divulgado o primeiro trailer da animação em Família Adams. O trailer que foi divulgado pela MGM nos mostra a Família Adams agora tentando se adaptar aos novos vizinhos. A animação vai chegar nos cinemas aqui no Brasil no dia 31 de outubro. E a atriz Alissa Silverstone, conhecida pelos clipes do Aaron Smith, vai estrear a nova série da Netflix chamada Clube das Babás. Através da conta oficial no Instagram da Netflix Family, foi anunciada essa nova série da Netflix. Quentinhas de Stony Brook, Alissa Silverstone foi escalada como a mãe de Christy em Clube das Babás. Se junta ao elenco também Mark Firstein como o primeiro e único Watson Brewer. Levantem as mãos que ainda tem sua coleção de livros do CDB. A série Clube das Babás vai ter 10 episódios e vai acompanhar 5 melhores amigas da cidade de Stony Brook que trabalham como babás. A série Clube das Babás ainda não tem previsão de lançamento. E a atriz Anna Chalotra, a intérprete de Yennefer, comenta sobre a relação de sua personagem com Gerald de Rivia na série The Witcher da Netflix. Segundo noticiado pelo site Nook The Fridge, a atriz comentou que o romance entre os personagens será muito mais aprofundado nessa nova produção. Nós definitivamente exploramos essa relação em detalhes. Eu estou animada para que os fãs vejam isso. Todas as pessoas acreditam que elas estão fazendo o certo e que na verdade não existe o certo ou o errado. Mas esperamos que a audiência acompanhe essa jornada que explora a moralidade de cada um dos personagens. A série The Witcher ainda está em produção e segue ainda sem a previsão de seu lançamento, mas ela deve chegar até o final do ano no catálogo da Netflix. E segundo um site, a série original dos Cavaleiros do Zodíaco vai chegar esse mês no catálogo da Netflix. Segundo noticiado pelo site Filmes Netflix, a série clássica dos Cavaleiros do Zodíaco vai chegar pela Netflix no dia 19 de agosto. Porém, esse lançamento não estava na relação divulgada previamente pela Netflix para os lançamentos de agosto. Então, vamos ficar de olho e torcer para que a série clássica chegue realmente no dia 19 de agosto no catálogo da Netflix. E foi divulgada uma nova foto da Moça Maravilha na segunda temporada da série Titãs. A foto foi divulgada pela atriz Conor Leslie pela sua conta oficial no Instagram, dando detalhes do visual da Moça Maravilha para a segunda temporada da série. A segunda temporada da série Titãs vai chegar nos Estados Unidos pela DC Universe no dia 6 de setembro. Aqui no Brasil, a série continua sem previsão de lançamento, mas a primeira temporada pode ser conferida no catálogo da Netflix. E essas foram as notícias do Nerd Série de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assinem o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.